A área da ciência de dados é a que mais cresce no Brasil. Pensando nisso, um projeto que vai impulsionar a gestão pública digital compartilhada da região metropolitana de Campinas foi anunciado hoje na sede da Motorola em Jaguariúna. O objetivo do Infratec Gestão Pública Inteligente é qualificar os gestores das 20 cidades da região a integrar de forma inovadora e inteligente os serviços que prestam à população. A RMC, inclusive, é uma das regiões mais preparadas do Brasil do ponto de vista tecnológico. O programa foi criado pelo Instituto Movimento Cidades Inteligentes e também pelo Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas. O lançamento do Infratec contou com a presença do governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. Ele diz que esse desenvolvimento tecnológico é importante porque traz mais renda e empregos para o interior de São Paulo. Isso tudo gera emprego de qualidade. A indústria 4.0, a indústria de tecnologia, ela produz conhecimento, produz inovação e gera riqueza para a população que vive aqui em São Paulo. Para o prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho da RMC, Gustavo Reis, a plataforma é fundamental no gerenciamento de políticas públicas. Para que a gente possa utilizar e adaptar, estar preparado para a chegada da tecnologia 5G, que hoje chega em cinco capitais, chega hoje na cidade de São Paulo, que vai se expandir pelo estado. E nós temos que estar, os prefeitos, absolutamente conectados com as novas tecnologias para que a gente possa utilizar do 5G para a telemedicina, para os carros inteligentes, para os semáforos inteligentes, no agronegócio, e assim utilizar toda a tecnologia necessária para melhorar a vida do cidadão. O Infratec Gestão Pública Inteligente tem quatro fundamentos. O desenvolvimento do 5G, tornando as cidades mais conectadas, a economia de recursos, propor ações práticas, pesquisa e desenvolvimento. São todas aquelas informações, o volume de lixo, quantos quilômetros o caminhão percorreu, o volume de água, quanto de esgoto. Todos esses dados, essas informações, ajudam a prefeitura e os prefeitos a tomarem decisões mais assertivas. Então, o Infratec tem a missão de coletar esses dados, cruzar esses dados, para que eles deem informações para os prefeitos tomarem decisões mais adequadas. Além das autoridades, empresários da região também marcaram presença no lançamento. É o caso do diretor de novos projetos da Mandic, José Luiz Sintra Junqueira Filho, que acredita que o programa só vai agregar para a RMC, que já é referência como um polo tecnológico. Nós, do grupo Mandic, que trabalhamos com educação, sempre visando a inovação, sempre visando novos projetos, novas tecnologias. Essa vai, sem dúvida, nos ajudar bastante e ajudar a região como um todo.